Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse aqui a gente vai falar sobre a McLaren 750S na versão Coupé e na versão Spider. Meu nome é William. Isso aqui é uma 720 com pesos da 765LT conforme eu falei lá no briefing aqui no canal Exclusivos TV. Fala pessoal, meu nome é Matheus e a McLaren 750S, assim como a Ferrari SF90XX, não é autorizada em nenhum evento XX da Ferrari. A McLaren, ela tentou ainda, não, não tentou, não pode falar que tentou. Tem a Solus GT, não sei se você chegou a ver. Ele é um carro com motor V10. Nem sei para falar a verdade. Não, foi rápida para caralho lá no Fashion Speed e tudo mais, mas até agora não vimos de cliente. É a mesma coisa que você falava do Valkyrie. Mas o Valkyrie não existe, só tem os protótipos, nem os protótipos estão andando. E agora a gente entregaram quase a metade da produção já, né? Cara, é... Eu acompanho algumas coisas. Como o podcast tem o do Sinfru Blast, eu queria até trazer ele para cá. Não sei se você viu os últimos, Matheus, eu acho que é o penúltimo. Ele e o Tony, eles foram para a Austrália e os caras visitaram uma coleção lá que o cara tem tudo, tem um monte de carro e tal. E o Tony não tinha andado na 765LT. E acho que foi... Eu não lembro agora o contexto, mas assim, porque o dono chegou para eles, o dono da coleção é fã deles. E esse é muito sonho, né? O cara chegou assim e falou, o que vocês querem dirigir? Aí o Tony falou, eu queria tudo, mas não dá, né? Resultado, o Tony dirigiu com o Petsione, o SEMA acho que dirigiu o P1, e dirigiram mais caros e tal, mas o contexto é que o Tony dirigiu a 765LT. E o Tony, você sabe, a gente comenta aqui, comenta com alguns amigos, que o inglês é foda, né? E esses dois são muito foda, porque eles vão totalmente contra a realidade do britânico, que é o protecionismo, né? Nossos produtos são o melhor ou o melhor de tudo, o melhor do planeta. Jeremy Clarkson deixava muito claro isso, o Tiff e tal, gostam muito deles, mas... É muito bosta, você vê o review do carro inglês feito por eles, você fala, lá vem até aquelas brincadeiras do Chris Harris que a gente falava. Cara, GT3, C63, Black Series, uma porra de um Vantage de merda lá no meio. Mano, o que tem a ver esse carro aí, velho? E os caras colocavam de uma maneira como se fosse concorrente. Mas é só inglês pra fazer essas merdas, né? Mas aí o Tony, é muito engraçado o Tony falando, né? Tipo assim... Puta, na hora que eu entrei no carro, eu falei, ah, lavei a bosta de não... Esse eu passei na vida, tá? Quando ele falou, até gargalhei, assim. Ele falou, ah, lá vai eu entrar no carro com a chave, a chave não reconhecer, o carro não ligar, aconteceu isso comigo, nas 720, tá? Tem hora que eu apertei, eu falei, ah, mas ele tá reconhecendo a chave? Essa chave é desse carro? Aí você vai, você sai do carro, tranca, é desse carro. Aí você dá a partida, mas por que ele não tá ligando? Aí aparece no painel, não reconhecendo a chave. Eu falei, mano, pode, carro ser tão bosta assim, sabe? Mas aí o Tony falou, ó, ligou de primeira, que estranho e tal. Aí o Tony, ele usou um pouco, eu acho que, eu tenho medo também de falar isso, porque o Tony, parece que ele virou os personagens ingleses. Então ele começou a falar, cara, foi um dos melhores carros que eu andei na minha vida. Eu falei, ah, vai se fuder, quer agradar o colecionador que emprestou os carros pra ele, sabe? Se fosse carro de imprensa ia meter o pau, mas o Tony falou pela experiência, o carro é muito bom. E o próprio Sam fala que a 765LT é um carro que é subestimado, né? É subestimado, é abaixo, assim, tipo, ah, né, mais um carro aí. E ele falou que o carro é muito bom em muitos aspectos, né? E o Tony ficou encantado. Então, foi uma coisa que eu vi, acho que esse podcast que foi pro ar, foi há duas semanas, assim, desse que a gente tá gravando aqui. E me chamou atenção, eu falei, pô, que bacana, é legal ouvir isso. O Sam dirigiu a P1, eu não vi a parte da P1 que ele falando ainda. Eu acho que ele vai deixar pro vídeo. Eu não tenho muita culpa no canal do YouTube deles, mas do Sam, do... É Sin Through Glass, né? O podcast é Behind the Glass. Mas, assim, então, curioso, acho legal aquele negócio. A gente não pode, a gente faz a zoação, como a gente zoou muito tempo a Aston Martin aqui. Mas, quando tem pra um produto, a gente crê, a gente fica triste, como o Matheus fala, porque, cara, a gente tira a sarra, mas é foda, velho. É foda o que os caras tão passando, entendeu? A gente não quer que uma marca dessa quebre. E quando veio essa 750, eu tinha ouvido falar na época, antes de eu gravar o briefing, né? Ah, McLaren vai anunciar 720, vamos ver o design, né? Aí, quando eu vi a chamada do Netcar Show, mas não é possível, cara, os caras tão de brincadeira que... Mas, peraí, a frente parece de carro elétrico, né? Porque é tudo pintado na frente. Parece que o carro não precisa ter as entradas de ar que a gente faz de... Como que fala? Ah, dos radiadores, né? Ué, que estranho, velho. Aí, colocaram a parte de trás, eu falei, ah, o aerofólio parece o da 765, eu comecei a ler o carro e tal. Aí, eu fui entender os briefings. Aí, eu comecei a ver, na época, antes de ler sobre esse carro pra gente gravar aqui, ah, que carro muda isso que a gente vai falar mais, muda isso, muda isso, muda isso. Aí, eu falei, peraí, eu comecei a olhar os reviews da 765. Ué, tudo que muda internamente de componente de motor, bomba de combustível, pistões, é tudo da 765 LT. É literalmente isso, só que nenhum vídeo que eu vi, acho que o do Top Gear, o cara tira um sarro, em um certo momento, que ele fala, ah, mas isso aqui é uma 720 com umas peças da 765. Ele solta em um momento, assim. Aí, eu falei, é isso aí. É exatamente o que eu tinha falado isso no brief. Eu falei, é isso aí. É o único que vai ter coragem de falar isso. Teoricamente, uma long tail touring. Boa. Eu acho que é exatamente a questão que a gente fala também, o que é a STO e a técnica, né? É exatamente isso. Ou o GT3 normal e o GT3 Tour, em Porsche, né, 911. E aí, eu falei, ah, que legal, o único... Mas deve ter... Bom, é que Top Gear, Top Gear, os caras sempre não estão nem estatal, foda-se, né? E eu achei legal isso. Tipo assim, falei, puta, é isso mesmo. Eu vi alguns reviews também, eu vi uns australianos, mas os reviews australianos são... Puta, é que eu não gosto de condenar, que eu vou condenar um país. É que eu acho os caras meio ruins, ruins, assim. Eu tava esperando ver um do Frodo House, o que não tem, e nem aqueles meninos, os outros canadenses lá, esqueci o nome deles. Straight Pipes. Straight Pipes. Não tinha deles. Eu falei, ah, que pena, porque eles são uma referência bacana. Eu não sei se você chegou a ver, duas horas atrás saiu daí, com até o Getro. Eu vi. Vim, eu vi. Foi muito bom o vídeo também. Mas, cara... Exatamente, eu vi sempre. Assim, você comentou do seu briefing, faz sete, oito meses que esse briefing foi pro ar, então é um carro que foi anunciado no primeiro trimestre desse ano, né? 2023. E, cara, eu lembro que a gente se encontrou, eu falei, mano, o marketing é foda, porque você vê o vídeo da McLaren, a McLaren está vendendo a 750S como um novo benchmark. Eu falei, meu Deus do céu. Então, você fala, cara, todos os problemas que a gente já sabe da McLaren, puxando um pouco o que você falou, dessa zoeira dos britânicos, né? Da questão justamente do Sun e do Tony não estarem protegendo o produto McLaren, e até achei engraçado você não ter comentado no podcast que eles foram perguntados quais carros que eles jamais teriam na vida deles, e o Tony, assim, quase que de maneira telepática, fala McLaren, né? Então, assim, é complicado porque foi uma marca que veio dando no peito de todo mundo com a 12C, como a gente já falou, com a questão da tecnologia, com a questão do chassi de carbono, com a questão de muito mais potência, desempenho, entendeu? E, assim, você vê que nos últimos anos, até um pouquinho antes, talvez, da pandemia, a pandemia veio para dar um tapa, uma vez, nela, né? Mas aquela história clássica, assim, de acabamento não do nível que você espera de um carro desse preço, desse desempenho, né? E a questão da confiabilidade, né? Que a gente brinca que... A gente não, o pessoal lá fora é que realmente o carro desmonta, o carro cospe-peça e tudo mais. E, assim, com esse novo CEO da época do lançamento da Artura, né? Ele justamente segurou um pouco as Arturas para não ser entregue para o público, que até acabou saindo um tiro até pela culatra, porque tinha lá um episódio de fim de ano do Top Gear do ano passado para pegar os carros do ano, para testar. E era o lançamento da Artura e a McLaren não conseguiu mandar uma Artura. Ela mandou uma Elva no lugar. E a piada em cima da Elva é que a Elva é um Roadster que não tem... É um Spitzer, na verdade, né? Sei lá que categoria que é essa. É um carro que não tem para-brisa, né? E a McLaren estava com um problema para vender a Elva. E a solução que ela foi achar foi, justamente, colocar um para-brisa num carro que não era para ter um para-brisa, né? Então, foi esse carro que eles mandaram para o Top Gear. Então, a gente fica muito chateado, porque é uma marca que o brasileiro tem um carinho muito grande por causa do Senna, querendo ou não. São carros que, no começo de rua, né? Depois da McLaren F1, você pega da 12C para frente, né? Pô, você pega o próprio Senna, que teve a... Eu não lembro se a dele era 540 ou se era 570, entendeu? Mas era um carro que ele gostou muito, que ele viajou muito, nunca deu problema, entendeu? Desvalorizou de uma maneira até que normal, mas nesses últimos anos você vê a McLaren com esses problemas de qualidade de acabamento, qualidade de construção, controle de qualidade, né? E, assim, cara, eu não consigo entender, porque é o que o Tony até fala num podcast antigo deles, eu não lembro o tema, mas ele fala, cara, o problema da McLaren é que a McLaren não tem dinheiro. Então, você vê eles abrindo mão, não sei hoje em dia como está lá o MTC, né? De Woking, né? Que fim que deu, se eles sublocaram, como que está, né? Uma época falaram que ia ser entregue. Uma parte muito triste era que eles também estavam vendendo alguns carros da coleção histórica deles, né? Então, você via aquelas McLarens da época do Senna, do Proust, com o Livre e o Malboro, que só existia, esse carro só existia dentro da McLaren ou na Honda, entendeu? Por causa da motorização. E aí você viu esses carros começarem a aparecer em coleções particulares, né? Então, você fala, pô, até eu pensei, cara, se eu ganho uma bolada aí, eu mando uma proposta na F1 GTR, que ganhou o Alemanço em 94 ou 95, não lembro o que ele foi. Você fala, porra, acho que foi 94 na vitória da GTR, mas você fala, pô, é triste isso, né? Então, cara, realmente hoje, 2023, eu não sei qual que é o problema dentro da McLaren, se é um problema de gerência, se é um problema de cultura organizacional, se a galera que vai montar o carro vai montar o carro colisado, entendeu? E não sabe trocar as peças e tudo mais. E aí teve o problema da Artura, tipo, eu estou falando uma boa, entendeu? É tipo, eu tenho carinho pela marca. Mas, cara, não dá para... É uma vergonha. Não dá para entender, entendeu? Então, esse negócio do novo CEO ter segurado um pouco as Arturas, vamos acertar, vamos resolver nosso problema de qualidade, vamos falar com nossos fornecedores, vamos melhorar os nossos processos internos, entendeu? E aí, por azar do destino, a Ferrari vai lá e lança a 296, entendeu? Que é um carro que passa por cima da Artura. Tudo bem que tem uma diferença de preço muito grande, mas... O pessoal falava que não era concorrente, mas querendo não, no papel, acaba sendo concorrente, né? E agora com a C50S é engraçado, porque você vê nos reviews, eles comparando, a própria McLaren falando, não, o concorrente desse carro, da 750S, é a 296 GTB. Ah, mas a 296 GTB, ela pesa 200 quilos mais, e ela é muito mais cara que a 750S, entendeu? Então, assim, é meio delicado, mas vendo os reviews, que a gente vai estar discutindo hoje, também vai estar na descrição aí, me dá um pouco de esperança, porque você vê que estão falando um pouquinho melhor da McLaren, que a qualidade do interior, o jeito que as peças são parafusadas, até que tem um do AutoCara, ele fala que teve um momento que ele escutou um pouquinho de barulhinho na Spider que ele estava dirigindo. Você fala, porra, talvez seja um... Vamos torcer para ser um acaso, entendeu? Mas, assim, vendo esse caminho que eles fizeram, que foi basicamente fazer uma 765 GT Touring, pegam componentes da 675 e deixam um carro um pouco mais focado... 765. É, da 765, mas deixam uma coisa um pouco mais focada para o envolvimento, para a sensação atrás do volante, assim, eu acho que é um caminho meio que barato que eles encontraram assim, mas que pode dar certo, entendeu? Acho que é uma receita que, no momento, daria mais certo do que a Artura, entendeu? Porque a Artura é uma tecnologia completamente diferente, é um V6, que o pessoal já torce o nariz um pouco para o V6, tem a questão das baterias, o review do Sam também, que o Sam ficou com o carro por uma semana, a McLaren estava acreditando que podia mudar a opinião do Sam, deixou ele com alguns carros da McLaren, até a McLaren GT, ele ficou um tempo com uma, mas, assim, que ele falava, cara, eu rodei 20 km na primeira marcha em Londres para ver se a bateria carregava e a bateria não carregava, entendeu? Então, assim, como a receita da 720, da 750 e da 765 já é uma coisa que eles conhecem, eu acho que é um caminho um pouco mais certo, assim, deles seguirem para achar um dinheiro, entendeu? Ou melhorar um pouco a reparação da marca, entendeu? Mas vamos discutindo aqui. Antes de eu comentar sobre isso, a minha teoria sobre, óbvio, para quem está vendo aí no YouTube, ou no Spotify via vídeo, você está vendo que, óbvio, que foi a primeira coisa, porra do volante de 12C, né? Que eu sou obrigado até a ouvir hoje que falam da porra por ser um volante que enxuta, vai cagar, ó, mas isso aí já não escuto mais. Mas eu lembrei aqui no Passageiro, acho que foi no NBcast da McLaren GT, o Matheus falou um negócio que eu tenho muita risada, que é o Hidden Until Late, né? Que era, tipo, o homem que é escondido antes de ser revelado, você falou que era o quê? Era, era, como é que era? É Hidden Until Late, não é? É, porra, você fala que coisa de maconheiro, né? Escondido até ser aceso, né? Porra, meu, entendeu? É isso aqui da lateral aqui, né? Que é um sistema escrito uma clarinha as luzes aqui, né? Não é para fazer piada, que eu estou longe da tela e não enxergo, mas você está mostrando o interior da 750 ou da Artura? Da 750. Tá, porque no review não era meio diferente esse painel central? Não sei. Não sei, acho que eu estou longe, mas se você está falando que é a 750, tudo bem. Não, eu estou na 750, inclusive aqui embaixo diz, available on 750S, Artura and GT. Não, é porque eu estou mostrando, eu estou dentro do, da, da parte da McLaren da 750, eu estou olhando aqui embaixo e eu vi, isso aqui eu lembrei, né? então, mas que seja, é que eu estou lembrando isso aí, lembrei do meu Deus, só a minha tese. É, é coisa de maconheiro mesmo, nada contra se você seja, mas isso aí é engraçado só. Bom, minha teoria, vai, o que eu acho de tudo isso? Bom, para falar um pouquinho, primeiro falar do CEO anterior, né? Que é o tal do Mike Fluitt, né? Bati várias vezes, falei lá no Motor Grid, até o Bruno ficou meio, do podcast Motor Grid, o Bruno ficou meio assim. Falei, cara, porque aquele cara é um bosta, né? Aquele CEO anterior, né? Aí ele falou, como assim? Eu falei, o cara, nossa, velho, você pode ser o presidente, o que que tem aqui? É que hoje a gente não tem mais empresa brasileira disso, mas digamos que, sei lá, a Honda aqui do Brasil, seja, a Honda fosse brasileira, vai, a criação. O presidente da Honda arranjar briga com o presidente do Brasil. Cara, você pode não ser a favor das políticas dele, ele é o cara hoje, o presidente do país atualmente é mais esquerda. Beleza. Você não arranja briga, por mais que você não concorde com ele, você não arranja briga com o presidente do país. A tradução, vamos jogar lá para o Reino Unido. Mike Florent, CEO da McLaren, na época, o primeiro-ministro, que é o que tem o papel de presidente, né? Na monarquia. Boris Johnson, na época. cara, o cara conseguiu, as notícias que rolaram é que ele quase saiu na mão, fisicamente. Falei, cara, um CEO não pode se sujeitar a isso. O presidente, o primeiro-ministro, pode colocar coisas, cara, você tem que trazer o cara para você. Olha, toda essa briga que teve dos dois foi por conta da agenda do elétrico, que ele queria impor a 2030. e o Mike Florent que foi dito, ó, não tem como, mas o cara já chega e vai falar, mano, esse cara, eu pensei na cabeça também, esse presidente, o primeiro-ministro, você é louco, eu vou conversar com ele, imagina? Aí tem que falar, senhor primeiro-ministro, seu presidente, eu queria que o senhor trazesse aqui, venha conhecer a fábrica da McLaren, queria mostrar os processos, ver como é que é complexo e tal. Passar um dia e convencer a autoridade que está na política que lidera o país, Mostrar a realidade, né? Exatamente, ó, é complicado, é caro, eu queria que o senhor entendesse, porque é uma marca importante, representa um símbolo, cara, faz todo o marketing, pega a equipe de marketing, o diretor de marketing, joga junto com você, a Uncia, cara, queria mostrar, se eu gostaria de dar uma volta no McLaren, eu levo para o senhor, olha, esse carro aqui pertenceu, exemplo, a Ayrton Senna, o Prost, vamos lá, mostra todo o legado. Cara, você consegue, entendeu? Porque política é tudo interesses, entendeu? Você consegue, mas é o cara decidir brigar e puxar a imprensa, ah, mano, aí já estava uma catástrofe essa empresa, né? Peça voando, é engraçado o Misha falando, peça voando, os próprios ingleses entusiasmo tirando o sarro, e o que eu tenho divisor de águas muito claro, foi Chimmy chegando no YouTube e falando, eu vou comprar o meu próximo semipista, eu compro uma GT Black Series ou eu compro uma 765, e ele foi no, e ele já tinha, tipo, todas as Mercedes possíveis, né? Dentro da MG GT, pô, o cara foi na Black Series em inglês, não quis pegar a 765, o cara teve Senna, teve, também, teve todas as 12C, 12 Spider, 765, 665 Spider, entendeu? E aí, tipo, o cara pulou e deixa bem claro, eu não consigo confiar na marca McLaren, entendeu? Você fala porra, o inglês, inclusive, boa, duas coisas em cima disso, eu conheci o Chimmy pessoalmente, graças ao Renato, um abraço pro Renato, e uma vez que eu conversei com o Chimmy, ele falou, cara, tem coisa que eu não posso falar no vídeo, que eu tenho um acordo com a McLaren, ele não vai, óbvio, nesse momento, se eu chegar e falar pra ele, fora das câmeras, ele fala, mas ele confidenciou pra mim que ele, tem coisa que eu não posso falar no vídeo, cara, então, te falando, eu não gosto da, a marca me dá problema, a porta da, eu acho que foi da culpa, ele deu problema direto, só dá problema o carro, dá uma raiva aquele carro, aí você percebeu nitidamente, o cara triste com a marca, né? E outro paralelo que eu lembrei agora do Tony, falando da 765, tem uma hora lá no final do episódio, que, dos carros que o Tony andou, o Tony dirigiu a MG GT Black Series, e o Tony falou que prefere a MG GT Black Series do que a 765LT, apesar que ele falou que gostou muito da... Ele teve a GT também, né? É, eu acho que sim, seja... Bom, mas então, aí voltando, cara, traz o primeiro-ministro, eu falo, presidente, mas nesse caso o primeiro-ministro, conversa com ele e tal, você consegue, você explica pra ele que não é fisicamente possível, a gente tem os melhores engenheiros do mundo, a gente tá na Fórmula 1, cara, mas explica numa boa, passa dias, convida, equipe e tal, você, cara, na boa, política é assim, eu não sou político, na verdade, eu detesto a parte da política, porque infelizmente você tem que, por mais que você não é do lado do presidente ou do primeiro-ministro, você tem que receber o cara, você tem que ir lá, você tem que, é o famoso, você tem que abaixar o teu orgulho, velho, você vai receber pessoas, e você vai ter contato com as pessoas, não tem as mesmas ideias que as suas, não tem problema, é sociedade, mas você tá num carro que você tem que aceitar, velho, só que o cara arranjou briga, e aí foi a imprensa, você vê um monte de notícia, aí o cara brigou e tal, eu falei, minha, nossa senhora, e a empresa já estava uma catástrofe, muita coisa, as peças, as coisas trincando, peça voando, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas eu acho que ele foi saído, ou precisava de pressão pra ele sair, aí ele saiu, e entrou o Litter, os dois são o Michael, eles chamam de Michael Fluitt, e o Mike Litter, os dois são o Michael, o Litter foi o que entrou, e ele trouxe uma nova esperança pra McLaren, então foi como o Matheus falou, o cara chegou, primeiro que assim, no final do Fluitt, do cara ruim, do bosta, que eu falo, os testes, os reviews da Artura, que a gente até falou assim, o carro não tava, tinha review que o carro não tava funcionando 100%, e você não faz isso, eu falei pro Bruno, os caras estavam lá no podcast Mortgage Grid, os caras liberam, o carro não tá 100%, não pode isso, velho, você vai jogar um produto seu pro jornalista testar, e o carro não tá 100%, você tá louco, velho, e por isso que eu falei, o cara é um bosta, mano, o cara não pode deixar, adia o lançamento, a gente teve um imprevisto aqui, a gente vai adiar uns dois meses, e chegar pra equipe, arruma isso aí, velho, a gente tem que fazer isso aí funcionar, que a gente precisa usar um produto, velho, tem datas, tem custos, a gente não pode atrasar outros projetos, se atrasar um, você vai atrasar tudo, né, resultados, reviews bosta, primeiro da Artura, no final, agora vai melhorando, mas é o que eu sempre falo, né, você vai pegar um carro de uma tecnologia nova, independente da marca, não importa qual a marca, é sempre um desafio, entendeu, então tipo assim, ah, poxa, eu sou o Taycan, não pega o Taycan, se você é um desesperado, você caga dinheiro, então foda-se, mas, ah, eu quero, calma, deixa, deixa passar o primeiro ano do Taycan, vai aparecer os problemas, vão resolver, a gente falou da Defender, porra, puta, a Defender é foda, finalmente um carro, que é carro mesmo assim, mas, primeira coisa no Catboy fala, esse carro tem 95 computadores, você fala, 95 modos, né, você fala, meu Deus do céu, entendeu, então tipo assim, espera o primeiro ano, entendeu, vai dar besteira, não importa qual é a marca, lembra a própria Porsche, entendeu, tem uma frase clássica do Chris Harris, do 991.1, do GT3, do 3.8, fala, cara, essa porra gira 9 mil RPM, como eles vão fazer essa porra ser confiável, eu não sei, aí dois meses depois, entrega carro para cliente, o carro explodindo, entendeu, por causa do negócio do arrefecimento, e a Porsche pagou 5 mil euros por mês, para cada proprietário que já tinha recebido o carro, para o cara não sair com o carro da garagem, e deram a se fuderem com aquela garantia de 10 anos, e 100 mil quilômetros, entendeu, então assim, cara, não importa a marca, dá, sempre dá um probleminha, ventador, quando chegou no Brasil, teve que fazer um recall, da questão de aumentar lá, a capacidade dos radiadores, que o carro sentava, lá fora do carro pegando fogo, essas coisas acontecem, entendeu, o Misha também tinha falado para a gente, quando a gente estava em North Life, estava com o Korn até, e o pessoal da Porsche, tinha aconselhado, se aparecer algum GT3 aí, 991 Mark I, é, os caras deram a instrução para o Misha, mas é tipo, convence o cara, a não pôr, ou se ele não dá, é uma volta, mas é mais conservador, porque a gente está com uma questão, que vai surgir um recall, aí o Misha, antes disso, o Misha já tinha falado que, cara, era quase um GT3 por dia, estourando o motor, só que foi abafado o carro, beleza, cara, eu não vejo problema, ninguém é perfeito, mas faz parte, assim como a Revuelto, que está vindo agora, vai dar problema, fica sossegado, não é praga não, vai acontecer, mas, de novo, não tem problema, acontece, e eu vejo o Litter agora, esse cara entrando, ele parou a produção da Artura, pega, ó, inclusive, nesse momento que a gente está gravando, Matheus, semana passada, eu até falei, numa live, o Bressari estava junto, que a gente viu a Puro Sangue, semana passada, exatamente sábado passado, na sexta-feira, na verdade, anterior ao sábado, eu tinha lido uma notícia, que apareceu outro recall da Artura, puta, e o problema do recall da Artura, esse próximo, acho que é o quarto ou quinto, a SF90 tem vários recalls também, beleza, o GT3 apareceu um recall novo aí, também, não tem problema, mas é que o recall da Artura agora, é pra arrumar o erro do segundo recall, que os caras arrumavam um negócio, de tubulação, de, ai, eu acho que é sistema de exaustão, só que o sistema, o jeito que foi arrumado, causava um outro problema no carro, que começa a vazar a gasolina, eu falei, ai, caralho, ou seja, o quarto recall existe por conta do segundo recall, é foda, mas acontece, mas eu vejo esse cara novo, esse, o Litter, como uma nova esperança, então eu quero fazer um paralelo aqui, pra eu explicar, o que que pra mim ficou essa 750, tá, é, vou começar primeiro pela 720, então a 720, produto McLaren, super series na época, hoje é super car só, né, uma equipe criou esse carro, beleza, que vamos chamar os engenheiros da McLaren, vamos criar um carro, criou a 720, né, é como se você fosse criar um programa, você cria um programa, que é o carro no caso, e o carro, lançou o tal, só que começou a dar alguns paus, começou a pronto de acabamento, confiabilidade, beleza, o que acontece, começou a dar problema, só que nesse meio tempo, o pessoal decidiu, mudar a equipe, que no caso, em referência, tirou o CEO, tirou o Litter, tirou o Fluid, entrou o Litter agora, aí o que acontece, pegaram esse novo CEO, cara, vamos pegar essa 720, eu imagino na cabeça do Litter, vamos arrumar todo o carro, vamos lançar uma nova versão da 720, então a gente arruma os problemas de acabamento, a gente dá uma afinada no carro, e a gente lança de novo, então pra mim é tipo assim, sabe quando você contrata uma empresa, não sei se já aconteceu, você que está assistindo, você contrata uma empresa para fazer o serviço, o serviço fica horrível, funciona, mas está meia boca, aí você contrata uma outra empresa, para arrumar o serviço da primeira, e essa outra empresa, que você contratou, ela arrumou e ficou, agora sim, e afinou, pô, carro bom agora, tipo, não que antes não era, mas assim, agora acho que, deu uma afinada e ficou bom, então ficou muito claro para mim, que esse carro é isso, em paralelo, exemplo, Ferrari 348, TB e TS, quem sabe a história, tinha aquela brincadeira, que até acho que a Volkswagen lançou, um drag race com um Golf GTI na época, e acho que era a primeira geração, que o pessoal falava, acho que era, não sei se, eu posso te enganar, acho que não sei se é de 0 a 60 por hora, o Golf GTI, tá, da primeira, anda mais que a 348, depois a 348 vai e passa, não só isso, o Luca de Montezemolo, que na época estava assumindo, ele, se você acha a entrevista dele, se não me engano, até em vídeo, mas se você acha, entrevista escrita, tem entrevista falando que, a Ferrari 348, TB e TS, é uma merda de carro, ele fala isso, é uma merda, merda, você compra a 348, você não compra a TB e nem a TS, palavras de Luca de Montezemolo, pode procurar aí, o que que ele fez? Ele assumiu, só que o que acontece, como o projeto está em andamento, eu acho que é um paralelo igual, paralelo assim, exemplos, que está acontecendo com a McLaren agora, aconteceu com a Ferrari, o que que ele fez? Lançou a GTB e a GTS, ano depois lançou a Spyder, e é exatamente isso que é o que falam, os reviews falaram, cara, a GTB e a GTS Spyder, é muito melhor que a TB e a TS, tudo 348, mas um é tipo, a TB e a TS é a Mark 1, e a GTB e a GTS é a Mark 2, depois veio a Spyder, e a versão final é a Spechial, e ficou muito bom o carro, agora sim, dentro da proporção que era conceito na época, mas o melhor produto mesmo, que vem em seguida, é a 355, entendeu? Que virou um dos carros mais lendários da marca, né? E eu acho que é isso, então, aí eu vejo muito claro, e isso é um tremendo elogio que eu estou fazendo, esse cara que assumiu agora, ele está arrumando o problema do anterior, do CEO anterior, cara, vamos pegar esse produto que já está aí, vamos melhorar ele, vamos dar uma afinada, melhorar, no próximo, o sucessor da 750, a gente vai fazer um negócio, eu estou falando assim, a tendência, a gente faz um negócio da hora, velho, aí vai ser um, vai ser um produto em que eu estou na liderança, vai, digamos assim, e vai ser um negócio mais da hora, então eu vi o carro, a piada, que seria, você ver de fora, é fácil você condenar quando você não está lá na equipe, então tipo, olha lá, 720 com peça da 765 LT, que bosta, hein? Desse ponto de vista, é fácil falar, é aquele negócio que a gente fala, a teoria, quem critica está fazendo menos, não é essa história que o pessoal fala, é exatamente isso, mas você tem que mudar a perspectiva e entender, então assim, o jeito que for montar o carro é diferente, sim, sim, eu acho legal pra caramba, então assim, sim, eu estou disposto, assim como todo carro, estou disposto a ver, andaria fácil, e eu tenho certeza que é o melhor produto, é claro que é, se o cara é bom, eu não vou esquecer a parte do jornalista, que a gente zoa e tal, mas eu tenho certeza, fica com aquela impressão tipo, porra, é uma 720 facelift, calma, você andou no carro? É o que eu falo pra todo mundo, mas por que esse preconceito? Vamos andar no carro pra ver, carro, dependendo do carro, tipo, ah, não é tudo isso, mas eu acredito que foi melhorado, então até tem peças desse carro, como o próprio aerofólio, é o aerofólio da 765, o motor, então ele pegou o que tinha, o orçamento, a McLaren realmente está um pouco complicada de dinheiro, cara, melhora e põe, eu acho do caralho isso, porque é uma boa atitude de CEO, eu acho do caralho, velho, é o cara que se eu estivesse em um evento, num salão do automóvel, eu tenho ideia da imagem dele, mas se eu ver, olha, aquele CEO da McLaren, eu vou bater um papo com ele, eu teria a manha, cara, eu só queria falar que eu acho que é isso mesmo, parabéns aí, a 720, temos prontos de vou-bronar dirigir a 720, o Matheus estava comigo, tem algumas questões, o carro é muito forte, é tudo legal no carro, mas realmente, tem as questões, e cara, 750, cara, parabéns, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso que o cara espera, é isso que eu, se eu estivesse na capacidade dele, na posição, Matheus, eu acho que é isso, tipo, é para parabenizar, porque eu acho que um cara desse merece incentivo, entendeu, porque você não vai esperar disso, e disso virar, ah, a sucessora da 720 vai ser a nova McLaren F1, é difícil isso acontecer, né, revolucionário, quer dizer, tanto quanto a McLaren F1 na época, não vou falar improvável, mas é impossível isso acontecer, mas eu acho que é isso, cara, então, vendo isso e vendo aquele, o, o, aquele Jamie, que é o gerente de produtos, que apareceu no vídeo do Jay Leno, que até eu falei já aqui, ele, ele era review, da, não sei se é autoexpress ou autocar, tem até um vídeo clássico que eu falei, do Zonda Tinko, ele testando, falei, caralho, o cara é um review de produto, na época, de teste de carro, ele era um test driver de carro, e agora ele cuida, ele é um gerente de produto, tipo, achei do cara, que nem o Harry, só que o Harry pegou o caminho oposto, né, Matheus, mas o Harry, ele era, ele trabalhou na Jaguar, não é isso? Ele trabalhou na Jaguar, depois ele foi pra Evo, ou foi ao contrário? Ou ele voltou, eu não lembro agora. Cara, lembra o Harry? O que eu sei, o que eu sei, um pouco assim, da história do Harry, não sei muito assim, da biografia dele, mas é interessante assim, algumas coisas que eu vi, ele estudou design, ele estudou um pouco sobre, parte de comunicação, e acho que a primeira, a primeira formação dele, foi justamente na parte de agricultura, por isso que ele tem um canal, mas ele trabalhou na Jaguar também, ele trabalhou na Jaguar. Cara, não consigo afirmar, se você tá falando, eu acredito, mas na minha cabeça, ele era um dos fundadores da Evo, entendeu? E isso também, é isso que eu quis dizer, eu acho que ele, jornalista, não sei se ele tem a formação de jornalista, mas isso pra mim, é indiferente, entendeu? Porque você pega, gente que é entusiasta, sabe muito mais, consegue expressar muito melhor, mas assim. Mas o Harry trabalhou na Jaguar, sim, ele trabalhou uma época, acho que talvez ele teve revista, ajudou a fundar a Evo, foi pra Jaguar e depois voltou pra, eu não sei se a palavra é voltar pra Evo, mas ele tem um canal dele, ele tem um negócio de agricultura dele, mas eu acho que é isso mesmo, né? Então, cara, de maneira geral, isso é um resumo da minha percepção, aí você vê, tipo, até eu fui olhar aqui, a estrutura do carro, da 720, eles chamam de Monocel 2, tá? A estrutura, a plataforma desse carro, adivinha, é o da 765LT, é o Monocel 2LT, então esse carro é uma LT, ele é uma 765LT, só que mais conservador, é um GT3 Touring, cara, é uma... É a pista pra F8, é o mesmo carro por baixo, só que tem um carro diferente, entendeu? E eu acho que isso é uma sacada, que é exatamente isso, por exemplo, e é o carro que, claro, quero andar numa 765LT, quero andar numa 750, mas de maneira geral, sem andar, provavelmente esse carro vai me agradar, no que eu usaria, do que uma LT, entendeu? mas eu não vejo problema, o cara preferiu o GT3, eu preferi o STO, por exemplo, beleza? Mas é isso então, então só pra falar referente a números, é o mesmo motor, V8 4.0 Touring Turbo, 750 cavalos, 81,5 quilos ou 0.5 quilos de torque, câmbio dupla embreagem Graziano, que foi recalibrado, e eles falam, eles deixam bem claro, foi... o câmbio, ele foi colocado mais curto, olha, eu preciso pegar o que eles chamam de gear ratios, a relação de marcha, mas, quando foi lançado, se você olhar os reviews da 765LT, tudo que eles dizem desse carro, eles dizem na 765LT, relação de marcha, mexer na dinâmica, trabalhar na suspensão, eu não fui atrás, mas na 765, mas na 750, é 25% mais curto, eu não lembro, mas é mais curto, eles falam na LT mais curto, provavelmente, tem um negócio também, que é falado no, desculpa te cortar, que é muito falado, não pode falar, no vídeo do Autoprader, do Rory, que ele fala que justamente no modo esporte, eles fizeram uma programação que, nas trocas de marcha, ela corta a ignição, só que continua injetando combustível, então quando você passa a marcha e volta, ela dá no esporte, ela dá uma troca um pouco mais explosiva, assim, mais emocional, você quer uma coisa mais perfeitinha, você coloca no track. Já tem na LT, já disseram isso na LT, tipo, de novo, não vejo problema, mas eles nunca vão admitir que é uma LT, mas, você pegar o CEO lá e puxar, ele vem aqui, deixa eu perguntar uma coisa, é isso? Ele vai falar, não é, é que a gente não fala, porque senão pode queimar pro ex, ou falar algo do tipo, é, não, a gente não fala, né? Então, mas é isso. Mas eu vi uma coisa do vídeo do Jay Lennon, ele falando que ele sempre achou os câmbios da McLaren muito rápido e tal, cara, então, tive algumas experiências mais recentes aí, entre elas a STO, o PDK, andei novamente recentemente no 992 Turbo S, e na SF90, eu não andei em nenhuma LT da McLaren, então andei na 720. De todas essas que eu andei, agora eu precisava ver a GT3 RS 992, mas hoje, o que eu andei, até hoje o câmbio mais rápido de todos é a SF90, porque tem uma ajuda do câmbio, é assim, velho, é tudo hiper rápido, se você andar no carro, você vai me chamar de louco, cara, imagina, é tudo em mesma velocidade, não é, mas como a gente tá nesse frenesi tanto, é que eu falei pra eles, cara, parece que o negócio, ele percebe que você vai tocar na borboleta, ele troca a SF90, sabe, o PDK é muito rápido, quando você tá num pá adaptativo, a SF90 é algo do tipo também, aliás, a SF90 é uma coisa interessante, que provavelmente, quando é só no passageiro da Artura, mas a SF90, aquele tranco do acoplamento, acoplamento não tem mais na SF90, quem faz isso é o motor elétrico, e isso é do caralho, mas câmbio PDK, hiper rápido, mas de todos assim, eu te falo da 720, andei também, o melhor, o mais rápido, é a SF90, o PDK e a STO me assustam também, muito próximos assim, mas são os melhores câmbios que eu andei, né, 0 a 100 em 2.8, 0 a 200 em 7.2, acho que melhorou, se não me engano, é meio segundo aí, de 0 a 200, cara, tá muito próximo da LT, é isso, entendeu, é uma LT, então, então eu peguei aqui, a relação de marcha mais curta, a sensação de aceleração muito mais forte, freios de carbono e cerâmica atualizados, e você tem a opção de você colocar os freios da Senna, isso achei meio exagerado, mas beleza, acho que não deveria ter nesse carro, atualização de suspensões, eles deixaram ela mais mole na frente, mais firme atrás, terceira geração do controle proativo, né, que ele prevê, tudo isso que eu tô falando, novas molas, a sensação de cada modo vai ser diferente, cara, eu estou descrevendo uma 765LT, se você for pegar os vídeos, pega um vídeo aleatório, pega o da LT e vê, nossa, engraçado, eles falam a mesma coisa, porque é a mesma coisa, é a única questão, que eles só não colocaram a mesma potência, pra não passar por cima do outro, até muito engraçado no vídeo do Jay Leno, que eles falam, o máximo que a gente conseguiu nesse motor, não, a gente sabe que não é, mas é politicamente, você tem que falar, né, porque, senão se atrapalha a 765LT, edição limitada, tal, eu não sei se atrapalha tanto, viu, depois a gente pode discutir sobre. Mas, bom, fale, você quer falar sobre, mande? Não, assim, eu fiquei, eu fiquei assistindo os reviews, né, primeiro eu já cheguei com aquela mentalidade, do que eu tinha falado com você no almoço, eu falei, mano, você viu o que a McLaren fala na porra do trailer do marketing, que é o novo benchmark, e aí você fala, puta que pariu, fudeu, né, a galera não vai chegar. É a mesma coisa, mas é a mesma coisa da Aston Martin chamar, que a gente nem falou isso, hein, e a gente nem lembrou isso, no DVD do Super, vai tomar no cu, né, cagou para o 177, cagou para o DPS Superleggera, cagou para a Super, para a 211 Turbo S, cagou para a Superfast, vai se fuder, né, mas continue. Mas, assim, fazendo uma reflexão de tudo isso que você trouxe, desses paralelos do CEO, de estar querendo realmente renovar o produto, dar uma, uma nova vida para o produto, vamos falar assim, né, talvez a C150S seja, dentro da McLaren, um novo benchmark, um novo padrão, assim, de, pelo menos, qualidade de construção, controle de qualidade, entendeu? Então, vamos torcer para isso, né, mas beleza, você vai para ver os reviews, né, você fala, beleza, é um, na minha cabeça, um facelift da C120S, ou uma 765 Touring, né, mas assim, vendo o review do Top Gear, o review do Rory, o review do Henrique Etpoel, é, vendo o review também da Autocar, cara, assim, eu acho que o problema hoje, o carro é muito bom, o problema é a reputação, entendeu? Porque eles estão pedindo nos Estados Unidos, a Coupé vai começar em 325 mil dólares, né, é um carro nada barato, na, na Inglaterra é um carro de mais de um quarto de milhão de libra, entendeu? E, cara, infelizmente, hoje em dia, a competição é muito foda, entendeu? A marca, ela não pode, nenhuma marca, ela pode se dar ao luxo de fazer um carro medíocre, de fazer um carro ruim, porque o cara, às vezes, ele acha uma coisa que vai entregar muito mais valor para ele no concorrente, entendeu? Então, assim, a gente vê, a gente está dando graças a Deus, Pastor Martin hoje, que é um carro que está, tudo bem, muita coisa herdada do DB11 ali, mas beleza, estão investindo na questão do entretenimento, da qualidade do interior, entendeu? Uma diferenciação do que a Mercedes oferecia antigamente, por mais que tenha alguma coisa de Mercedes ali por baixo, entendeu? Mas você vê que os caras querem melhorar de alguma maneira, né? Eu fico chateado porque você me mandou uma notícia lá falando que o Vancush, né? Que ia ser um novo carro, né? Que ia ser motor V6 central e tudo mais, ia ser basicamente uma 296 sem pilha, né? Porque falaram que não ia ser híbrido, né? Que eu acho que o conceito dele é o 003, né? Que até aparece num dos últimos 007, né? Acho que é no No Time to Die ou no Spectre. Não sei, acho que é no Spectre que ele aparece no túnel de vento, né? Então, tipo assim, porra, puta projeto bonito, mas pelo menos eles estão falando que o V12 vai voltar, né? Então, beleza, porra. Ia ser uma puta numa grana gasta ali no Vancush, entendeu? Que ia chegar justamente competindo com os V8 central da Ferrari, com as McLaren e tudo mais. Não sei o que que a Mercedes... A Mercedes jamais faria isso, entendeu? Mas ia ter alguma coisa talvez que a Mercedes poderia colocar pra competir, a Lamborghini também. Então, tipo assim, vamos apostar na receita que a gente já conhece que dá certo, vamos continuar com os nossos GTs e vamos trazer o V12 de volta. A gente só não sabe se vai vir com pilha ou não, né? Mas beleza, tipo, você vê que as marcas estão brigando. Então, tipo assim, eu acho que o problema hoje é como que você vai convencer um cara ou uma mina a comprar uma McLaren, entendeu? Porque você vê a questão dos reviews, dos interiores chacoalhando, dos motores explodindo e tudo mais, da qualidade de construção, os painéis alinhados, entendeu? Então, assim, como que você vai convencer uma pessoa a pagar 325 mil dólares num carro desse hoje quando você pode ir numa Ferrari da vida, numa Lamborghini da vida, pagando um pouquinho a mais, você pega um produto que, tipo assim, já vem perfeitinho, entendeu? Que não vai te dar dor de cabeça, entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje, ou você tem, tipo, pra você conseguir não ter dor de cabeça pra vender um carro, ou você tem um status absurdo, entendeu? Como uma Ferrari ou uma Lamborghini da vida, entendeu? Ou você entrega um produto que você sabe que você vai poder atirar nele e tacar fogo e ele vai continuar andando. Vai ser uma Toyota ou um Porsche, entendeu? Então, assim, como que a McLaren conseguiria trazer esses valores, assim, dela voltar a ser desejável? Porque eu ainda acho que, tipo, com um público mais novo, a gente vê a molecada que tira foto aqui no Brasil, a galera pira com o McLaren, lá fora realmente você vê que é uma marca que... Bom, não tem nenhum produto que seja pra velho, né? Eles tentaram com a GT e não deu muito certo, mas é uma marca com um apelo mais jovial, principalmente hoje com a galera que tá correndo na Fórmula 1 pra McLaren. Você pega o Oscar Piastri, que é um cara novo, você pega o Lando Norris, que é um cara novo também, entendeu? Então, tipo, talvez você tente assemelhar alguma coisa assim, mas eu queria achar uma maneira, assim, de como criar uma nova imagem, que talvez seja isso que esse senhor tá fazendo, entendeu? Pra convencer a pessoa a gastar 325 mil dólares nesse carro. Entendeu? Então, vendo os reviews, os reviews me vendem um pouco, assim. Você fala, pô, beleza. Tem coisas ali que são internos do semi-pista, no motor e tudo mais. A suspensão, eles calibraram de uma maneira perfeita, que deixa ela extremamente competente na pista. E na rua, ela ainda é um carro que... O pessoal sempre falou muito bem na suspensão da McLaren na rua, né? O problema é que, por ser chassi de carbono, às vezes dá uma trincada no vidro, né? Então, não sei como eles teriam como contornar. Não, mas tá acontecendo com o GT3 RS, não? A gente tá sem linha de carbono, né? Eu tô tipo... Ah, mas... Do GT3 a gente sabe, entendeu? Mas, assim... Nesse ponto, eu que vou defender a Porsche. A gente viu, conversou com o pessoal lá da Stuttgart, deixou claro que o carro, ele já é instruído pra não andar na rua. Os caras andam... Exatamente. Puta, você cuzão nesse comentário. O cara que coloca na rua, sabe do consentimento, tem que se fuder, velho. Então, vai quebrar, beleza. Não, tem. Então, beleza. Então, foda-se, vira aí, né? Então. Mas, assim, a questão é, tipo, como a McLaren faria pra convencer a pessoa a gastar essa grana no carro? E, cara, vem nos reviews, assim... Uma coisa que a gente não falou até agora. O peso com fluidos desse carro é 1.398 quilos, se não me engano. Não, é 1.389 quilos. Entendeu? Então, tipo, com fluidos extremamente leve. Pela questão da galera colocando bateria, motor elétrico nos outros carros. Que é o caso da 2.9.6, que eles falam. 2.9.6, tudo bem. Ela tem 830 cavalos, então ela vai ter 50, 70 cavalos a mais. 80 cavalos a mais que a 750S. Só que ela pesa 200 quilos a mais. Entendeu? Ela é mais cara, beleza. Só que, tipo assim, tudo tá ficando muito pesado, porque os carros estão aumentando de tamanho. Então, tipo assim, a McLaren, eu vi que ela tá na 750S. Ela postou nessa receita de pegar as coisas que deram certo na 765. Estão melhorando o controle de qualidade ou a maneira como o carro tá sendo montado. E, tipo assim, você vê na pista, é um carro extremamente divertido. Você vê... Cara, performance, você não tem que falar, é um míssil de reta, entendeu? A eletrônica, eles calibraram de uma maneira que eles quiseram causar uma diferenciação maior entre o modo comfort, o modo esporte e o modo tracking. Ela fala, o track você vai usar só em pista mesmo. Então, assim, você tem ali com a eletrônica várias personalidades nesse carro, entendeu? E, assim, não tem o que falar da questão do 0 a 100, do 0 a 200, da questão do que a galera tava andando na pista, tava se divertindo. O que me empolgou muito também foi a experiência que eu tive com o Will na 720S, que ele me levou pra andar. Cara, você sente tudo o que tá acontecendo embaixo do carro. Isso é o do passageiro, entendeu? E outra coisa que a gente não falou até agora, é um dos suspiros finais das caixas de direção hidráulica, entendeu? Então, tipo, o feedback que você tem, essas coisas, cara, só a McLaren tá fazendo isso hoje em dia, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que aplaudir que eu queria que isso fosse mais divulgado pro público em potencial, porque tá todo o pessoal, tipo, tá com medo que o carro vai explodir, tá com medo que o painel vai cair, entendeu? Então, tipo, esse é o problema da McLaren hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que também o posicionamento dela entre a 720, que não existe mais, e a 765, assim, eu acho que é uma... Pra quem gosta de McLaren, eu acho que é uma puta de uma opção, porque você vai fugir um pouco do perrengue que seria ter uma altura no primeiro ano de vida do carro, entendeu? Ainda mais de tudo, os problemas que o carro teve pra entrar em linha, pra entrar em produção, né? Pra ser entregue, e assim, pro cara que, porra, às vezes ele tem uma 765 e, porra, a semi-pista é mais duro, é um carro mais arisco por causa do pneu, tudo bem, dá pra você trocar um pneu, mas a maioria das 765 que eu vi aqui no Brasil, elas vieram com o banco da cena, entendeu? Então, pra usar no dia a dia, não no dia a dia, mas pra usar na rua, entendeu? Pra pegar uma estrada, não pra usar na cidade, né, sabe que o semi-pista não vai ser uma experiência legal. Mas, assim, eu enxergo ali, justamente como você falou, a melhor opção que você poderia ter de McLaren hoje, entendeu? Então, assim, eu sei que tem pessoas que são fãs da marca, entendeu? Ou pessoas que estão interessadas da marca, então eu acho que seria a minha sugestão, entendeu? A gente fica... é aquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, assim, meus únicos receios de... Se eu estivesse olhando no mercado pra comprar esse carro concorrente, meu problema é justamente o controle de qualidade da marca e confiabilidade do conjunto geral, entendeu? Então, queria... E aí, de novo, como que a McLaren vai conseguir fazer pra reverter isso? Porque se você olha pra Ferrari, a Ferrari vende carro tranquilamente, a Lamborghini vende carro tranquilamente, a Porsche... A Porsche, a galera, sai no tapa pra comprar qualquer carro que seja, desde Macan até GT3 RS, entendeu? Então, assim, eu queria ver... De novo, porra, é um carro de... Custava, que apareceu no YouTube agora, o CarPlay, porra, é 325 mil dólares. Nós estamos pra lua, caralho. Não dá pra conseguir colocar esse CarPlay pro Bluetooth, entendeu? Tipo, são pequenas coisas. Ah, isso é uma vergonha. Entendeu? Cara, o negócio virou uma commodity. É foda. É foda. E outra, já que quer mudar um pouco da imagem, imagina um cara que teve todas e passou por problemas com todas que ele teve antes, mas ele quer continuar na marca. Aí ele entra na C650S, ele entra até a porra do mesmo volante. Porra, quanto custa pra desenvolver um volante novo, pessoal? Entendeu? Então, assim, não dá pra entender algumas coisas. Então, tipo, mas eu realmente, assim, eu torço da mesma forma que a gente ficou torcendo pra... pra Aston Martin, que hoje tá num caminho novo, entendeu? Tá com uma identidade legal. Graças a Deus, tá indo super bem na Fórmula 1, entendeu? Tem, assim, pessoas que fazem marketing gratuito pra marca, entendeu? Então, assim, cara, tem que ver como mudar um pouco dessa imagem. Porque eu também tenho um negócio assim, você entra no YouTube, você joga McLaren, só aparece... Nos Estados Unidos, pelo menos, né? Você vê o dos canais americanos, metade dos canais americanos, o que que é? É um cara, um YouTuber, que comprou uma 720S que bateu e o cara tá tunando ou reconstruindo o carro, entendeu? Porque ninguém quer mais o carro, entendeu? Como mudar essa marca, entendeu? Essa imagem, assim, cara, é muito complicado, entendeu? Porque até hoje, porra, a Jaguar faz carros muito bons hoje em dia, mas aqui no Brasil, cara, você não vê emplacar muito, assim, entendeu? Tipo, você vê que alguém compra, porque o carro é bom, mas, cara, é o F-Type, que eu falava, porra, é o último F-Type, eu achei que havia errado... Teve golpe, viu? Como assim? Tem um golpe, peraí, eu vou até achar aqui, que a Jaguar tinha lançado aquela edição final, é Edition 25, né? Filha da puta, lançou uma outra edição depois. Leia, eu vou procurar aqui, eu vou achar até a Jaguar aplicando o golpe, velho. Puta que pariu. A Ferrari com a Xixi que não é XX, que é KK, né? Ah, isso aí já falamos, já é sem comentários isso aí. Porra, a Aston Martin voltando com os V12, entendeu? Aí tem as outras marcas meio, sabe assim, as marcas zumbi que não morrem? Você pega a Maserati, entendeu? Porra, a Maserati tem lá, supostamente, o sedã mais rápido do mundo, ninguém fala a respeito, entendeu? Não tem nada de teste também. Então, tipo assim, como que a marca não acaba? Como que não existia, entendeu? Olha lá, olha lá, pra quem tá vendo aí no YouTube, tá vendo aí. Olha lá, Last Petro Sports, filhos da puta, tinha a versão 25 que falaram que era a última hora, veio com essa. Ah, tem outro golpe também. Eu aproveitava, já que estavam falando de golpe, peraí, tem um da Bugatti, tem outro da Bugatti, tem uma outra edição do Chiron aqui. A Bugatti, ela não, ela, ela caga pra todo mundo, pra ela não, não existe Cone Segue, não, não existe Pagani, não existe Pong nenhum desses carros, entendeu? É esse aqui, chama, deixa eu ver como chama, é Bugatti Chiron Super Sport 57, one of one. Porque ele seria tipo um Type 57? Eu acho que sim, porque ele tá aqui do lado, o Atlantique, olha ele do lado, o Atlantique, Bonito, hein? Ah, cara, na boa. É bonito, claro que é bonito, mas tem outro gol. Cara, o mistrão não era útil, filhos da puta, velho. Mas as montadoras fazem isso, né, essa semana eu entrei de novo num buraco de minhoca meu, que é os Bugatti dos anos 30, que a Pursang faz até hoje e tudo mais, cara, você vê, até o que eu falei que eu tava vendo no vídeo do Jay Leno, eu tava vendo de um, não é um Atlantique, mas ele tem um Bugatti, que por baixo é um chassi, motor e câmbio Bugatti, só que um americano fez uma carroceria, que é basicamente uma réplica do Atlantique, do Atlantique, que só tem quatro no mundo, só que, só existe três, né, que um sumiu, não é assim a história? É, isso mesmo, um a gente não sabe, não tem noção do que aconteceu, Um que desapareceu, entendeu, e tipo assim, ele fala, cara, eu tô meio que tipo, cagando e andando, eu uso o carro, as pessoas veem o design assim, então não é uma forma que o cara, porra, o cara pagou, sei lá quanto tá um Chiron, uns 2, 3 milhões de euros, não sei quanto tá um Chiron. Não, não faço, não, é de libra, velho, os preços do Chiron é tipo, 3 de libra, é tudo libra, entendeu? Tudo bem, é um dinheiro infinito, aí se eu sou um dono do Chiron, eu vou falar, porra, lançou uma edição especial, foda-se, velho, eu não tô nem aí, entendeu, que lançou, ah, vou ficar magoado, não sei, mas tipo, o cara tá cagando e andando, entendeu, tipo, isso é um golpe considerável assim, entendeu, então, sei lá, cara, então, as montadoras não estão nem aí, elas não estão nem aí, a mais então, desse carro, né, então a asa é maior, a menos a 765LT, escape é diferente, tração traseira, o carro tem 30 quilos a menos que a 720S, a Spyder é 60 quilos a mais que a Coupé, eles trabalharam o ronco do carro, até em muitos momentos não lembra muito o Ferrari, atualização dos freios, nova bomba de gasolina, fizeram remap no carro também, motos de condução na mesma posição da Artur aqui em cima e da Elva, não vou falar mais da Elva, né? Eu acho legal, mas eu acho que a solução Ferrari Porsche, eu acho que é mais da hora, vai, mas tudo bem, é melhor aqui do que embaixo, né? Porque você tem que entender, eu tenho que virar os modos na 720, ou que seja 12C, mexe lá embaixo, e você tem que colocar Active, o melhor de todos é o volante do Ford GT, Will. Ai, mano, é uma bosta, os caras quisem colocar todas as funções do carro no volante, parece um teclado, eu acho que até o banco que não tem aquele banco, deve ter um banco de massagem na função do, é muito bosta aquele volante do Ford GT. O que mais? Eu falei, os freios opcionais da cena, modos de condução no carro, que eu falei, aqui no meio, quando você virar, você tem que virar e colocar Active, eu sempre achei aquilo uma bosta, Apple CarPlay, como o Matheus falou, por cabo, eu achei o cara mexendo, meio lento, tá? Eu falei, carai, vai ter esse toma de McLaren, não tem jeito, né? Ah, um negócio do painel. Eu gostei. Eu acho que é mais bonitinho do que funcional, dar 720, aquele negócio que sai, levanta, sabe por quê? Porque tinha uma hora, acho que você tava comigo quando tava andando, e eu, bom, primeiro que o negócio tava, eu fiquei muito puto naquela volta 720, depois a gente entendeu, né? Porque aquele carro, ele é complicado, você sai assim, não é só tipo, ligou, acelera, vai, primeiro que é um parto, pra você descobrir como que funciona o lifting system, daquela merda, daquele carro. cara, é só pôr um botão, faz um botão, que nem a Ferrari e a Porsche, faz um botão, ó. Os caras aí, você tem que entrar no submenu, apertar o negócio, programar, ai, nossa, muito bosta, aí é o que o cara falou, na, na 765L, acho que na 765LT, já é assim, eu não me lembro agora, na 720, que seja, demora 10 segundos o face, o, o lifting system, e outra coisa, é o que eu falei pra todo mundo, aí eu comecei a entender, porque quando a gente tava tirando foto lá na McLaren, aí cara, por que que a galera para no meio da rua, o carro pra entrar na McLaren? Os caras são loucos, que o cara às vezes vem no pau, ele para, aí ele assona o lifting system e entra, e eu não tava entendendo, eu falei, mano, o cara faz isso no meio da rua, o cara sem noção, depois eu entendi, porque o cara tem que vir, chegar perto, aí tem que assinar o lifting system, pra entrar na loja da McLaren, né? Só que o cara tem que deixar o volante reto, demorei pra entender isso, por que que a porra do lifting lá na loja, por que que essa porra desse lifting system tá funcionando? Aí depois, veio um estalo na cabeça, sabe que eu tenho que deixar o volante reto? Aí eu deixei o volante reto, apertei e subi, eu falei, ué, tem que deixar o volante reto? Aí eu busquei nos reviews, aí a galera falou, ué, o problema é que tem que deixar o volante reto, eu falei, ó, e aqui agora não é assim, né? Além de demorar 4 segundos, antigamente demorava 10 segundos pra subir, ou abaixar o lifting system, cara, 10 segundos é muito tempo, agora demora 4 segundos, você pode estar com o volante virado, nas duas gerações de carro, pra entender isso, então assim, são coisas que eu falei, que eu acho que o CEO pegou, e o cara deve falar, meu, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso aí, né? Então eu acho que, exatamente, melhorou bastante, né? E que mais? Ah, eu acho que é na Artura, na Artura que arrumaram esse sistema, agora que eu vi aqui, demora 4 segundos pra subir e descer, né? Então, cara, é isso, eu tô aqui no site da McLaren, pra quem tem, tem umas cores aqui, até as cores de, já tem uma edição especial aqui, de 60th Anniversary, né? Indy Orange, Monaco White, Le Mans Gray, que mais? Cara, eu acho que é isso do carro, eu tô com esperança sim, a ideia era ter chegado esse ano já, tá? Aqui no Brasil, o pessoal tinha falado que ia chegar até o fim do ano, não vi nenhuma unidade, tomara que apareça sim, tenham vontade, tenho curiosidade pra ver, não só pra comparar, mas pra ver, olhar de perto, ver essas entradas de ar aqui embaixo, olha que legal que os caras mudaram e tal, agora, deixa eu ver como é que vai ser, aqui zero quilômetro geralmente é um bom padrão, né? Mas, os caras começaram a dar, ver se arrumou os problemas, entendeu? É isso que a gente espera, né? Porque, cara, a gente zoa, mas a gente não quer uma marca dessa, tipo, ah, vamos zoar porque ela tem que desaparecer, não, imagina, olha que legal o gráfico, mas é legal, tem que aparecer mesmo, esse volante de 12C é foda, velho, é que me irrita essas coisas, mas estamos esperando aí, vamos ver, eu achei legal que tem a opção do banco Comfort, que devem ter melhorado, que era uma crítica muito grande, o chassi de carbono, mas é como o Matheus falou, impressões do carro é, o que que eu mais gostei? Não é o câmbio mais, na 720, não é o câmbio mais rápido, o câmbio Graziano, mas é muito bom, dupla embreagem, e o mais legal é o feedback nas costas, que você sente o que está acontecendo nos quatro cantos, sabe? Então, e o que o Matheus falou, volante hidráulico, então você sente muito mais o que está acontecendo, mas eu tenho medo, Matheus, de que isso ser, na verdade, porque os caras não têm dinheiro para desenvolver coisas novas, então, acho que a Artura é ainda, mas é um ponto positivo, não sei, sim, acaba sendo um ponto positivo, não lembro da Artura, eu acho que na Artura não deve ser assim, é a melhor McLaren que a gente tem hoje em dia, de opção de você comprar, cara, continua sendo um míssil, você vê os vídeos, a galera andando lá em Estoril, a galera se divertindo, e falando muito da questão da ajustabilidade do carro, então, cara, a gente tem que dar a mão para o Matheus, é um puta de um chassi foda, entendeu, os caras fizeram um acerto fudido, assim, eles atualizaram muito a eletrônica do carro, então, tipo, os modos, a questão do portrém, do câmbio, controle de estabilidade, entendeu, cara, o carro é fudido, eu gosto, eu quero gostar, o problema, eu também, é que assim, você fica muito com medo da reputação, entendeu, então, assim, da mesma forma que eu comecei a falar da Jaguar, não, eu quero falar assim, até dobrinha, que nem a que várias tem aqui, não sei do que você está falando, mas, ela não sabe, né, cuzão, vai, vai, fala, eu acho que o grupo não colocaria a nossa cabeça a prêmio, eu gosto bastante deles, mas está tudo bem, não é isso, cara, assim, é um puta de um produto, e tipo, realmente assim, dá um ânimo, assim, sabe, porque na Artura, realmente a Artura me deu uma desanimada, eu cheguei a entrar na que ficou na, não vou falar na sua loja, vou falar no seu serviço, né, porque a loja não é sua, né, você fica puto, mas, não é que eu fico puto, é que os caras vão achar que é minha loja, a loja não é minha, não, mas tipo assim, cara, sem brincadeira, eu entrei na Artura, eu falei, caralho, que carro complicado de mexer, velho, entendeu, e assim, e o problema é que tinha uma 296 do lado, entendeu, aí você ir lá na 296, você fala, puta que pariu, é outro nível mesmo assim, mas, agora tem esse porém também aqui para o consumidor brasileiro, né, que em 2024 agora, em janeiro de 2024 cai o imposto em cima de carros elétricos híbridos importados, então talvez o preço da 296, tanto oficial como independente vai dar uma subidinha de preço, né, subidinha, agora é a hora, galera, entendeu, ainda mais janeiro chegando, aquele PVA que o cara não quer pagar, entendeu, várias oportunidades de negócio, mas, né, é o carro que supostamente lá fora é mais barato que a 296, que eu não entendo, né, porque agora parece que a McLaren fala que é o concorrente, né, mas, entendeu, é uma opção, entendeu, acho que para quem gosta de McLaren, ou tem um carinho pela marca assim, quer ver as coisas dando certo, isso aí é um, é um, é tipo um suspiro assim de ar fresco para a gente, né, dá um ânimo, e assim, cara, se você não quer pagar, eu entendo o lado do condicionador que queira uma 765, entendeu, mas se você é um cara que quer ter uma 765, porque supostamente é a mais fodida, é a mais legal, entendeu, cara, eu acho que é um puta do negócio, o 750S, que ela vai ser muito mais barata que uma 765, entendeu, teoricamente ela foi construída de uma maneira diferente, ela tem os componentes que fizeram sucesso na 765, na semipista, na LT, e assim, cara, eu acho que no geral é um carro, um carro do mundo real assim, entendeu, para o cara que quer pegar uma estrada, eventualmente ir no track day, no evento de pista assim, perfeito, entendeu, eu, assim, se me falar, cara, eu compro uma 765 usada, ou eu compro uma 765S, cara, eu iria na 765S zero, entendeu, fugiria, fugiria um pouco assim, é como você falou, porque nesse meio tempo, a gente teve 720 antes desse aumento absurdo que teve do door, também que agora está caindo, mas, bom, vai outras questões aí no meio, mas sim, a 750 que mais me chama, eu estou com um pouco do medo do preço, né, cara, uma coisa que eu tenho que falar, admitir aqui, eu estou assustado com o gráfico do configurador, é o melhor de todos, tá, que eu vi até agora, eles mudaram, olha o gráfico, até eu fui ver se o vidro aqui não estava trincado, mas não está, não, os caras vão me matar, velho, os caras vão falar assim, é um filho da puta, o pessoal da McLaren vai me xingar muito, outra coisa também, é, ah, puta, até os pneus, velho, aqui do lado, é que é difícil estar no celular, mas aqui, Pirelli, tem um gráfico aqui, você coloca P0, já muda o gráfico e o troféu R, cara, caralho, tenta fazer um teste, coloca o teto fotocrômico lá, para ver se você consegue mudar a transparência dele, Ah, eu acho difícil, peraí, o que eu estou aqui, eu estou na parte externa, eu estou impressionado, olha, track, track, brake, upgrade, ah, os da Senna, né, tem um booster diferente também, é, olha, dá para ser, ô caralho, meu, parabéns, isso é bom, porque, cara, configurador, para a gente que não tem dinheiro para comprar o carro, mas para qualquer pessoa, qualquer cliente potencial, é uma ferramenta para você sonhar, entendeu, então, e também para mostrar do que a marca é capaz de personalização, assim, é isso, cara, eu iria na Coupé, com o interior bem basiquinho, assim, com, como é que chama, com os bancos comfort mesmo, assim, o chassi já é fodido demais, cara, você dá para sentir tudo o que está acontecendo, entendeu, esse banco da Senna é legal, porque é o banco da Senna e tudo mais, mas, porra, é, eu não, não experimentei ainda, mas eu, eu gostei muito das 600 LT que a gente entrou, que era o banco da P1, né, que era o banco intermediário, assim, que é foda aquele banco, assim, mas acho que, cara, o banco comfort é, ainda mais para ser asfalto bosta que a gente tem aqui no nosso país, cara, você vai, você não vai querer usar na pista, vai querer usar o carro só para a estrada, para passear, assim, vai no banco comfort mesmo. Exatamente. Matheus, você não quer colocar as pedaleiras aqui, o freio acelerador de edição especial aqui dos 60 anos? Os caras inventam cada coisa para vender. Ah, cara, é bacana. Barrows and Wilkins, eu estou mexendo nas opções, tem o Park Assist, o Vico Lift, é, eu nem sei que cor que é, eu estou mexendo aqui, eu estou vendo se eu acho as coisas, eu não achei, velho fotocrômico, é alguma opção. Tem que bater palma para o McLaren também, velho, porque... Olha que foda. as cores, a gente até estava conversando com o pessoal da Porsche, cara, a Porsche parece a palheta básica, parece um guache, sabe, é seis cores que tem, entendeu, cara, é foda, entendeu, tudo bem, é para ganhar o dinheiro no PTS, mas pelo menos entrega o PTS para o mundo inteiro, entendeu, aumenta mais, exatamente. McLaren tem umas cores foda, a Ferrari também tem umas cores bacanas, é que o pessoal aqui no Brasil fica com medo de fugir do vermelho e do amarelo, mas, cara, é legal, é bem bacana. Tá bom, muito bom, velho, parabéns, o configurador, assim, tem bastante opção, eu acho que de mais opções que a gente vê, a Aston Martin e a Bentley, né, impressionante. E a Caterhan. Mas eu acho, a Caterhan também é muito bom, o que eu achei legal de gráfico assim, de fora, que eu fiquei assustado também, foi o da Pagani, que a Pagani tem a parceria com a NVIDIA, né, é a NVIDIA e o, ah, como é que chama, aquele gráfico, puta, esqueci o negócio do gráfico, agora fugiu agora, a Unreal Engine, né, mas eu estou de verdade, de coração, assustado assim, com o gráfico, eu gostaria de todas as marcas assim, dá, mas aí você percebe que, não, não, tô brincando, mas é, eu gostaria de andar muito, mas ficou, meu, fudido, fudido, parabéns, parabéns, mandaram um link, tá bom, quer falar mais alguma coisa, Matheus? Ó, eu tô comendo só que, ó, tem uns gaps aqui já no configurador, eu tô comendo, vai, fala, quer falar uma coisa? Não, acho que é isso que tinha pra falar, realmente eu torço pela marca, gosto muito, também, mas, é, tem que melhorar umas coisinhas, né, tomara que seja isso. Exatamente, então tá bom, obrigado a você por ter acompanhado, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu gostei, tanto no Instagram, quanto, Instagram não, no YouTube, ou no Spotify, tá bom? Cara, vai ser legal, eu acho que esse cara tá fazendo bem, eu vi umas entrevistas dele já, eu desejo sucesso pra ele, a gente quer que a marca cresça e seja, seja um novo parâmetro, pra gente volte a sorrir, não a tirar piada, vai, quando a gente vê, porque eu vejo, é fudido, velho, entusiasta é uma merda, ele ora lá, coitado do cara, tá se fudendo com aquele carro, mas o carro é bom, sim, mas eu, se eu fosse ter, eu iria já na, na 750 mesmo, eu sei que, tipo, é um suspiro diferente final, né, mas, tem outras coisas que a gente não vai ver mais, que um deles é o volante, esse chassi de carbono também, eu sei que é um pedigree McLaren, mas é uma coisa que eu não sei se vai ficar muito tempo, porque a galera, é a galera que é mais aparecer, sabe, é pouca gente que sabe o que é a importância do chassi de carbono, né, mas, tá bom, então, obrigado, Matheus, a gente se vê no próximo NBQ, NBQ, se Deus quiser, eu gostaria que fosse esse ano, o da T50, porque é o seguinte, agora eu vou queimar os dois, o Matheus e o Henrique são fodas, não tenha eles como amigos, porque a gente tá tentando marcar, os caras são fora de horário, velho, tá difícil, faz um esforço aí, vai Matheus, pelo menos esse ano, vamos pegar o Henrique lá também, infelizmente, pra mim, pro William não, mas o William já entrou no modo, o ano só vai começar pra mim, agora no carnaval, entendeu, tá bom, tá bom, tá fim de ano, velho, fim de ano, enfim, mas a gente vai tentar, vamos ver, é que eu não vi ainda o review do Top 10, o review do Top 10, eu também não vi, estão falando que é um negócio absurdo, assim, é que eu não tenho, manda um whatsapp aí pro Harry, se ele vai pegar o carro esse ano, pra ir pro sul da França, alguma coisa, porque esse é o vídeo que eu quero ver, velho, eu quero ver, ele tem, o Harry, pode ser, peraí, deixa eu ver se o Harry, o Harry tem Instagram? Claro que tem, antes de a gente finalizar aqui, sério? Caralho, vou mandar mensagem pra ele, não segue, puta, não segue, eu vou mandar uma mensagem pra ele, juro por Deus, vou mandar uma mensagem, vou deixar até aberto aqui, se ele pretende pegar esse ano o carro, que a gente queria muito gravar um vídeo, vou dar aquela bem de tipo, sou do Brasil, gravo com alguns amigos, você podia pegar esse carro logo e soltar um review, né, ou tipo, você já andou no carro, o que você acha? Já pensou que fodido ele pega e responde? Me juro que eu pego aqui, mando um pentecunho pra galera inteira, olha o perfil dele aqui, vou mandar mensagem pra ele, obrigado Matheus, se Deus quiser, a T50 esse ano vai, ó o braço gente, valeu. Vamos dar prioridade pra live de fim de ano, que é uma tradição que já tá inquebrável aí há bastante tempo, né? Já tá querendo pular, tá bom, vamos ver isso. Não, a T50 tem que ser presente de nada, bom, tá bom, vai, vamos ver. Vai depender do Harry, ó, vamos fazer uma aposta, se o Harry responder, se ele falar, ainda não grave, bom, vamos fazer uma aposta, se ele falar, eu peguei, mas ele não soltou o vídeo, eu tenho amanhã, se ele falar isso, eu vou falar, estamos aguardando você, a Ever, desculpa, mandei mensagem aqui pra ele, ou dia 25, né, ele chegar, ó Matheus, eu tô esperando ele, eu vou falar assim, ó, tô esperando o Harry. Você viu que ele dirigiu? Eu não assisti o vídeo ainda. Eu estranhei você e o Henry que não me mandaram a mensagem. O quê? Ah, 288. A Ferrari mais, a Ferrari mais fodida de todas. Obrigado, gente, a gente se vê no próximo NBcast, valeu. Valeu, pessoal.